MÚSICA Boas noites senhoras e senhores e bem vindos ao segundo dia da segunda jornada da segunda divisão da Marshall Pay LoL 2017 Eu sou o OC e hoje comigo tenho aqui o Bom Nuker, como estás velho? Olá, estou muito bem, já acabei de jantar, não estou-te preparando isso aqui para ver este jogo de segunda liga entre os XC9K versus os Doxa Gaming Black Doxa Gaming Black, exatamente, Doxa Gaming Black que vieram então de uma vitória da semana passada por 2 a 0 se não estou em perfeito erro É provável que esteja, portanto perdoem por aí, não é verdade, é provável que esteja Porque eles jogaram contra a Ford da UNB, portanto pode ter sido empate, tenho que confirmar esta informação Mas para todos os vídeos e feitos, hoje é contra os XC9K Prime, portanto é um jogo que a minha previsão vai cair no empate Vai cair no empate? Ok, Doxa Gaming Black confirma que então ganharam a Ford da UNB Bem, em relação a estas duas equipas, eu não tenho conseguido apanhar a segunda divisão tanto quanto gostaria Mas vê-se então que os Doxa Gaming Black já tem uma vitória no seu bolso A equipa dos XC9K tem uma derrota, portanto certamente aqui é a altura ideal Tanto para a equipa dos Doxa de distanciar e igualar ao Estoril no topo da tabela Ou então para os XC desaproximarem, contudo depois disto Dependerá então ali um bocadinho da tudosa esteem se a equipa dos Estoril irá ou não ficar destacada Em primeiro lugar aqui na segunda divisão Para já isoladíssimo em primeiro lugar os Doxa que vêm então com 3 pontos na tabela Frente a 0.0.0 XC9K Prime no Champions Select Vamos ter o XC9K Prime no Blue Side e os Doxa Gaming Black no Red Side Isto vai fazer alguma diferença no patch 7.19? É sim, o 7.19 é um patch que é ainda muito recente Tão recente que deu já para ver um outfix à Jana Mais com o recente Mas é bem feito a fazer ao mesmo que o Synth Portanto... Acho que Jana players são ainda mais tóxicos do que Synth players Eu acho que estás a ser demasiado vingativo Acho que é justo Acho que é justo É um patch em que houve mudanças interessantes A Caitlyn voltou a ficar relativamente mais interessante de picar O Atrox continua inútil O Xyzão tem aqui a oportunidade de mostrar-se como mais uma opção para a jungle Contudo é aquele jungler que vai ir dano E nesta meta atual não é algo que acontece Por isso acho que vai ter que esperar pela meta ideal para realmente ter grande impacto O Azir eu acho que é um champion que pode vir a ter o seu espaço na meta Contudo o facto de ele agora necessitar estar mais perto do adversário Tendo em conta que existem tantos tanks Pode ser um bocadinho nocivo para um Azir Que antigamente gostava muito de estar à vantagem dos seus soldados E que vai ter que estar um bocadinho mais perto e se aproximas demasiado De um Maokai De um Gragas nem diria Mas vá, um Xogato a um Maokai Sabes que... É, não é muito criativo Os três dias Tem um bocadinho contatos Outra das alterações Foi efetivamente ao ultimate do Azir Em que ele já não dá aquele knockback a alvos que tentam saltar para cima dele Apenas quando os soldados estão em movimento Mas eu acho que isso faz sentido Até porque com o ultimate como estava antigamente do Azir Causava algumas situações bastante estranhas Que era quando tentavas flashar ou saltavas e ficavas a meio da parede E ela ficavas ali a abanar até voltares para trás Acho que era um bocado de spaghetti code nessa altura E acho que simplesmente ver este ultimate assim que... Porque repara, qual é o sentido de não conseguir pensar por cima dos soldados dele? São soldados bastante agressivos que gostam de mandar pessoas para trás Não, mas... Pronto, mas lá está Era uma maneira do Azir se manter... Sim, isso era Dependido, de certa forma Agora ele vai ter aqui um bocadinho menos de proteção Contudo, tem mais soldados Portanto a parede vai ser um bocadinho mais larga Eu pessoalmente não gostava de jogar contra o Azir quando estava de rengar Era bastante... digamos chato Estavas a tentar saltar constantemente e estavas locado no auto-attack animation instáveis Tentas saltar contra a parede e voltava atrás Que é muito engraçado mas... Não, não era Diz-se um bocadinho spaghetti code Era um bocado, mas para já Os Docs da Gaming Blacker perderiam aqui um ban Mas first pick de Cho'Gath A Zayah sai do lado dos Exindanken Prime Ok, portanto temos uma Zayah Temos um Rakan que está disponível ainda Pode ser que seja aqui então a pick para o lado da equipa dos Docs Roubar aqui e impedir que o Rakan se juntar a sua amada na bot lane O Cho'Gath primeira rotação aqui Eu acho que é esperto Tendo em conta até que o Gnar está banido Portanto em princípio não há aqui nenhuma lane que vai Exatamente, acho que é uma boa escolha Não há aqui provavelmente nenhuma lane que vai dar muitos problemas ao Cho'Gath Portanto acho que é uma safe first pick overall E o Rakan mesmo após os nerfs continua a ser chato? Continua, continua a ser bastante forte Continua a ser aquele champion que consegue ter um engage Demasiado bom para o que ele realmente já consegue fazer Eu acho que nesta meta atual Tendo em conta que a bot lane ainda é uma lane E com estas mudanças de 7.19 não acho que vai alterar assim tanto É uma lane que é tão passiva Que um laner tão fraco como o Rakan Não oferece assim propriamente nada de especial ao seu ADQ E consegue passar impune e depois consegue brilhar em Steam fights Exatamente Quando a meta ficar mais agressiva no bot Acho que aí sim talvez o Rakan pode começar a perder um bocadinho da importância Mais agressivo do Croc já está Pode ser um bocadinho difícil Mas para já é que o Hover do... Mais agressivo? Queres exemplos? Quero Brom Lucian, Fresh Calista, setor dos jogos Fresh Lucian Jarvan Leona Sim, Jarvan Leona Ou então Cork e Leona Season 1 bot lane na equipa Cork e Leona na bot lane Que era a bot lane dos AAA Equipa francesa do World Portanto isto existe E era fortíssimo E Jarvan Leona também era muito dia Mas olha, tanto falamos da Caitlyn Que ela vai aqui aparecer com o Rakan na bot lane Faz todo sentido Continuou a querer ter aquela early game pressure Agora está mais enfatizado o facto de uma Caitlyn Querer ter essa pressão o mais tempo possível no early Para conseguir ser um monstro no late game Trouxe algumas ferramentas de volta Os buffs que retornaram à Caitlyn Mas é um bocadinho mais difícil de puxar daquele power spec do early game Mas para isso só lá o Rakan Sim, está lá o Rakan Que é para compensar na altura do mid game Agora, a curiosidade será que Vamos ver aqui Restar de Nascença A hora de Nascença não era um item muito forte Não só pelo attack speed que dávamos Também pelo fator de dar Sustain ao seu ADC Agora E o que é que fazia com teres a sustain no ADC Se tens de comprar Live Steal propriamente? Exatamente isso Exato, não comprar Live Steal Desde diretamente para itens mais fortes Mais focado no ADC e não no Sustain Agora, não tendo essa componente Cria aqui um espaço de oportunidade para Agora, o Rakan Pode eventualmente ir para o ADC também Mas se calhar não vai ser tão ruchado Como era antigamente Em que até os ADC Elevavam Relic Shield Para forçar ainda mais gold para o seu suporte Portanto, acho que pode vir a aparecer e continuar a aparecer Exatamente porque agora vai de 20 a 35% Portanto, continua a ser o item que... Eu diria que é um bom... Assim, faz a Sight Stone primeiro Sim O item de suporte provavelmente terminas com a Sight Stone E depois aí se calhar começas a pensar em fazer a Arden Sensor Não faz a Arden Sensor antes da Sight Stone Que muitas vezes era a mesma opção que A suportes com muito gold Early game tendo a fazer Acho que é que também os X Convergente Convergente, exatamente, acho que é isso ou não É um item que também pode vir a aparecer Mas eu acho que, sinceramente, o facto de ser preciso um ultimate ser ativo Para ele ter efeito É preciso ultimates pergumáveis É por um Blitz, por exemplo Exato Porque é um lockdown de 20 segundos Exatamente, mas outros champions não têm esse tipo de kits Eu sempre achei o item bastante interessante Mas ao mesmo tempo é um item demasiado confuso Para ser fluentemente utilizado Eu não sei todas as particularidades do item também, para ser sincero Tendo em conta que acho que nunca... Acho que esse tempo é um jogo onde ele apareceu E não foi relevante Lá está Acredito que é um item que não há propriamente muita ação de volta É um item peculiar, não, não há Não há porque é demasiado, é muito... Mas olha... Tem muitos efeitos e micro-efeitos que o item tem que... Um argumento que eu já ouvi E nem foi neste jogo, foi no outro Uh, Just Swat tem acesso ao Zillian? Olha, Zillian no midlane O Nardtaker no mid? Estou à espera de ver aqui... Um hyperker ainda no top lane Para compensar o facto de... Oi? O Morgan é top lane! Será? Plague? O Morgan é top lane Eu jogava isto na season 1 Era muito engraçado Era só spamar doubles É que Sid9K sabem que tu estás a dar caça neste momento Portanto estou aqui a fazer um... Tô aqui a fazer um... Um treat É minha sobremesa É sobremesa ao bom Nuka Ah... O Zillian é o Ornn! Oh meu Deus... O Zillian é a play soldier para o Ornn? Nice meme Ok... Portanto... Ontem vimos o... Ontem vimos o... Infelizmente o Ornn Nas mãos do Snoopy Eu já andei a jogar com ele Eu gostei tudo dele Mas... Quer-me parecer que... Nice champion O Ornn agora é... É o melhor champion dele pelo LoL É top champion da segunda divisão É top champion da segunda divisão Exatamente Eu já estava a falar de qualquer coisa super interessante E entretanto já perdi... O Norte Mas ao menos tenho um Ornn no final das contas Ok... Já não me lembro Já não me interessa sinceramente Ornn... Tens o Ornn Tens o Ornn... Há tanto para falar sobre o Ornn Ornn... Ornn é um champion Tão novo Que... É espetacular E recebeu 3 buffs seguidos em 3 patch diferentes Parece o Tom Kent Ok... Isto é assim... Eu... Pronto... Sou um bocado velho nisto E o Tom Kent passou pelo mesmo processo Tom Kent quando saiu Ah... Ele é suporte E ninguém quer saber o Tom Kent E tal Dando-me buffs Buffs Chegou uma altura em que ele na top lane Matava toda a gente Mas literalmente toda a gente Não importava quem é que lhe apareceu pela frente Eu recordo Ahmmm... E o Ornn? Eu diria que está quase aí pelo mesmo caminho Se calhar este ainda não é o que torna... Estes buffs não são o que tornam completamente broken Mas começam a ser passos simpáticos E agora... Algo que... Eu sei que o JC vai começar aqui a ficar um bocado chateado É que o Ornn é um champion que vai entrar na meta Eventualmente Uma questão que eu realmente ainda não vi Propiamente a ser bem utilizada E... Houve os Ornn de... De Tom Kent Que eu cheguei a... Aliás, desculpa Tom Kent De Ornn que eu cheguei aos 50 minutos Uhum... E ainda ninguém estava full items Então eu não usei o meu... Portanto o meu item especial para cada um deles E... 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 Pensei... Bolas... Ou estou a jogar com um pessoal muito mau Que não sabe farmar e aos 50 minutos não está maxed Mas realmente é preciso uma situação ideal Para conseguir dar... Ok... Chegaste a outra lá Utilização passiva Ok... Bom jogadores... Estamos aqui com problemas Acho que o Ornn partiu o jogo Ah... Sim... Ninguém sabe exatamente como... Como escolher ou como jogar com o Ornn Para todos os vídeos e feitos Houve também uma interação engraçada Num dos últimos patches do Ornn Em que limitavam quando é que tu podes efectivamente comprar o item upgraded Ah... Porque era um... Ah... Sim, sim... É para impedir os noobs de fazer precaria com eles Sim, sim, sim Acho que foi das primeiras... Foi das poucas... Ou se não primeiras vezes mesmo Em que... Em que tiveste a raid diretamente... Foi dois patches Foi dois patches Foi dois patches Um patches eles disseram Pessoal... É melhor não fazerem Não comprei um item agora Ele é muito... Pouco ao cost effective E o pessoal... Sim, sim... Sim raid E continuar a comprar Sim, sim, sim... Mas eu preciso deste dane extra Não para a minha cinder Eu preciso mais... Quarenta de vida aqui não para a minha cinder Desculpa lá Ah... Isso é o meu de gold mesmo assim Mas... E depois... Não, não, não... Agora só... Só a nível 13 é que podes fazer upgrade Exatamente Que é uma mid game que já é aceitável Já tens algum corte Pelo menos em... Em jogos mais... Avançados... Não é? Em que já tens alguma utilização Isto foi das poucas vezes que tiveste a Riot A meter um pé no chão e dizer Pessoal... Não façam isto... A Riot é bastante liberal no que toca a... A deixar o pessoal brincar com os champions a fazer o que querem Mas neste caso foi bastante... Pôr o pé no chão e dizer Não... Parem... Estão a jogar mal... Não joguem mal... Não é suposto de jogar desta maneira... Não... É assim... Eu acho que eles realmente tiveram que agir Pois... Chegou um momento em que o win rate estava tipo... 38%... Não... 38% era o win rate mais alto... Do Ornn... E eles... Hummm... Hummm... Ok... Apesar de estar pequeno de ter levado a este género de changes Nem eu levou changes tão... Não... Tão frequentes... Tão frequentes... Nunca era assim tão mal... E o Ornn... É um champion que... Tem um kit... Eu sinceramente acho que é um bocadinho loaded... Ou um bocadinho overloaded em termos do que faz... É um bocadinho como a Camille... Hummm... Se pensares bem na Camille... Quando ela saiu... Ela ganhava... Agora ainda consegue ser bastante forte num para um... Mas ela era um champion que tinha... True damage... Slow... Um... Um... Um Sheen reset para auto-ataque... Mobilidade... Um stun... Regen... Um Grease damage no ultimate... Regen... E ganhava attack speed quando acertava o E... Por algum motivo... E o ultimate double down como também um lock on, não é? Pois... Portanto... Um bocadinho overloaded... É um bocadinho... É um champion completo... Eu sou sincero... A primeira vez que eu joguei a Dorn... Ele ligava o double... Eu tentava redirecionar o double... Tipo... Não dá... E não dava... E eu fiquei um bocado... Perplexo... Mas... 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 Mas adiante... O Ornn é um champion que... É... Engraçado... Nesta lane... Eu acho que não irá ter muitos problemas... O Ornn não tem sustain... Mas ele pode comprar items... Durante a landing phase... Isso pode ajudar em termos de sustain... Como é óbvio... Pode... Existe uma pequena particularidade muito engraçada... Que é que a Sight Stone dá refresh quando vais ao passivo do Ornn... A sério? Sim... Mas isto não acontece com outros itens... Porque aliás... Tu não podes comprar itens consumíveis na... Sim... Mas isso... Isso eu acho extremamente justo... Hum... Porque senão... Estavas... Nem ias à base... Comprava as peções... Comprava as wards... Mas a Sight Stone... Pelo que eu... Pelo que eu ouvi dizer... E acho que cheguei mesmo a verificar num jogo por alguém... Realmente ganhas... As... As... As wards outra vez... Portanto... Eu se fosse... Ornn top lane... Fazer uma Sight Stone... Só para estar bem protegidinho... Não é assim tão caro... 800 de gold... Vai fazer sinergia com o seu W... Que queres com o Max HP... Mas tu podes comprar... Com o passivo do Ornn na Sight Stone? Eu não sei se podes comprar uma Sight Stone... Eu acho que não pode... Porque é o item consumível... Essa é a minha questão... Provavelmente não... Mas... Se fores... O teu passivo com a Sight Stone... Ganhas as wards outra vez... Ok... Isso é que eu já não sabia... Mas isso faz... É um bocado... É um bocado... Pode ser o SpaghettiCode... Conhecido da Riot... Não, não... É by design... É by design... É by design... É o que eu costumo dizer no meu trabalho... Às vezes... É by design... Ok... Ok... O Ornn tem um kit para jogar sozinho... Ou seja... O Ornn tem um kit para jogar top... Tem um kit para jogar jungle... Ele é um champion que gosta de brincar sozinho... Faz algum sentido... Especialmente se tu optares por comprar... A Tracker Knife na jungle... Tens o replay nestas wards... Sem precisares necessariamente... De voltar à base... Se tal acontecer... Sim... Eu acho que o Ornn... A top lane... Apesar de ser um sítio... Onde não pode aceder muito ao farm... Eu acho que ele na jungle... Pode ter algum potencial... Mais até que na top lane... Hum... Especialmente devido a esse facto... De poder usar as wards... De forma tão extensiva... Acho que é realmente... Uma grande vantagem neste... Especialmente é competitivo... Não é? Que tu tens... Por exemplo... Lembra-te da Reksyk... Que fazia Siteson de primeira item... Mas fazia qualquer tipo de... De evolução no seu... Do seu smite... Um jamming que consiga realmente... Apesar tanto em termos de visão... É algo muito curioso... Agora o clear... Tem o W... Tem o E... Pode funcionar bem na jungle... Contra o show gato... Neste jogo em si... Hum... E agora vou ter que dar aqui... O anúncio... Porque foi o Arsharome... Que mostrou-me este combo... Realmente existe um combo... Muito forte... De Dorn... Que... Que é muito interessante... E eu cheguei a vê-lo a spam-lo muito... E depois comecei a usá-lo eu... E realmente é interessante... Que é... Conta, conta, conta... Se usares o Q... Ok... E deres... Ou cancelares... Fazes o Q... Ou o W... Portanto cancelares a animação do Q... A certa altura... Sim... Mas continua a fazer spawn do Pilar... Sim... Continua... O teu... As tuas labaredas... Que saem da W... Vão tapar o caminho... Portanto... E existe muito pouco espaço... Ou a visibilidade do teu Q... Está a ser castado... E dás o E... Passado... 0.75... Não chega ao segundo depois... Depois do teu W acabar o caso... Exatamente... E isto... É... Tu estás a dar o E... Enquanto o Pilar ainda está a subir... E ele já conta... Sim... E tapaste... O caminho do Q... Com o teu W... E funciona... É... E se tiver alguém a pé a ti... Provavelmente... Vai a ser apanhado com isto... A não ser que já estás à espera... Que estejas a fazer o combo... Naquela direção... Eu acho que é preciso... Ter um jogador que esteja... Bastante desatento... Porque eu acho que... O combo até é previsível... No sentido que tu vês as coisas... Aliás... E não porque... É sugest... Eu pensava da mesma forma... Depois comecei a spamar... E realmente não é assim tão... Perceptível... Ok... Mas o movimento do Warn... Para a frente... Tapa... O caminho do Q... Que não é assim tão... É visível... Mas com tanta coisa... Acontecer ali à frente... Mas cara... Subiu um bocadinho... Mas vamos ver aqui... Se o Outer Raven... Vai conseguir... Trazer desta... Deste combo engraçado... O que nós vimos ontem... Nas mãos do Snop... Foi um Warn... Que foi bastante passivo... Nas early stages... Tinha trades... Fazia trades... Sem dúvida nenhuma... Tinha seu... Tinha seu W... Que era a sua main source of damage... E aliás... Eu até te digo mais... Nas mãos do Snop... Foi o jogador... Que mais dano deu... No jogo todo... O W tem um dano... Bastante simpático... É bastante... Mas lá está... Early Game... Não tinha assim... Grande presença... Voltava atrás com frequência... Como se esperava... Mas... Assim que ele arranjou... A Sunfire Cape... As Ninja Tabis... E... O seu terceiro item... Que foi... Abyssal Mask... Ele nunca mais voltou à base... Praticamente... Ele estava constantemente a lane... Constantemente a formar... Constantemente a pressionar a lane... E estava contra quem? Estava contra um Jax... Que não fez uma boleira de ranking... Com a primeira... Mas também... Sim... Estava contra um Jax... Na verdade... É que o Jax... Bem... Em princípio... Devia dar... Out Pressure... Num Ordem... Um... Um dos grandes fatores... Que tu realmente... Podes fazer... É que... O passivo... Tu podes cancelar... A qualquer momento... Tu consegues... Beitar muito facilmente... O adversário... Para vir para cima de ti... Porque ele vê-te às compras... E realmente... Diz... Hum... Não, não vais... É a mesma coisa que vês um teleporte acontecer... Eu estou instinto... Como é que eu consigo parar isto? Early stages... Foi o que eu disse... Early stages... Tinhas um snop a voltar à base... Com alguma frequência... Até ele ganha... Ele fazia trades bastante... Equivalentes... Enquanto... Lá está... Enquanto o Jax... Não tinha a sua Trinity Force... Enquanto ele estava... A aguardar ter... Alguma itemização adicional... Também... Tiamat... 30 Force... Hum... Ele estava a ganhar algumas trades... Lá está... O Snop estava acostumado... A voltar à base... A recuperar HP... Mas assim que ele começou... A ter essa itemização... Assim que ele tinha... Assim que o Snop... Conseguiu convertir... Bambi Cinder... E a Catalyst... O jogo virou completamente... O Snop sempre esteve em cima... Em termos de... Em termos de CS... Ele sempre esteve em cima... Em termos de pressão de lane... E começou-se a manifestar... A partir do Mid Game... Uhum... O Catalyst é um item... Que aqui vai ajudar muito... No... A Warn... Porque... A questão de levar dano... Ganhar mana... E a mana converter em vida... Permite realmente... Que ele consiga-se manter... Muitos tempo na... Na sua lane... O que é curioso... É que temos um Shogat Jungle... E o Galley vai top lane... Galley top lane... Contra a Warn... Acho que vai ser um limpo... Muito farm... De um lado e do outro... Ah... Shogat na jungle... Sério? Eu gostaria mais de ver... Sinceramente... Eu não acho que faça muito... Muito ganho num Warn... Vir de... Ah... E explico porque... O Warn... Não é um Champion... Que vai andar a se assinar... Um para um... Não... Eu por acaso discordo... Ontem vi o... Eu ontem vi o... O Courage of the Colossus... E eu também não gostei... O Courage of the Colossus... Realmente é tão imóvel... E dar auto-taques... Não vai ser algo tão frequente... Valha mais do que ter... Essa crescente vida... Ok... A meu ver... Na razão pela qual... Eu gosto mais do Grasp of the Undying... É que tu vais estar... Tu vais querer... Manter a presença na lane... E... Especialmente nas early 3... Aquele Grasp of the Undying... Vai fazer alguma diferença... Para te manter healthy... Em lane... Mas... Faz todo sentido... Acho que também tens alguma razão... No que tu dizes... Estamos então... No Summoners Rift... Segunda vez que nós vimos... O Warner ser utilizado competitivamente... Desta vez... Dos mãos do... Outer Raven... Do XZ9K Prime... É o primeiro jogo... A melhor de dois... Doxa... Querem ganhar... Esta série... Para manterem... Para... Para se manterem... Taco a Taco... Eu vou pedir ao cameraman... Para... Carregar aqui no Raven... Duas vezes... E deixar o resto do jogo... Não... O meu interesse aqui... É obviamente... É ver o Warner... Até porque ele tem uma skin... Ah... Portanto... Eu acho que é isso que... É isso que eu vou fazer... Eu não sei o que é que o cameraman vai fazer... Mas é isso que eu vou fazer... E repare... Já estão a invadir... Estão a invadir... A uma horazinha... O amigo Don... O amigo Don... Está muito... Muito minúsculo... Nesta altura do jogo... Coitado... Tem que comer uns danoninhos... Tantã... 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 O Showgat é forte na jungle... O Showgat não é um... Um champion que tem um clear lento... Tem o E... Tem o Rupture... Tem o W... Tudo é o E damage... Acho que isso vai safar bastante bem na lane... Até um dos junglers que a fazer Raptors... Sai de lá com mais vida do que quase começou... Devido à quantidade de mobs que mata... I mean... Se fosse o Saiyan... Eu concordava... Mas não é o Saiyan... Portanto... Eu vou ter que discordar... E podem ser outros... Saiyan... Também beneficiam imensamente... Dos Raptors... Ok... Eu também gosto de Saiyan... Faz sentido... O... O amigo do Showgat recupera vida... Dada a sua passiva... Que recupera mana e vida... Portanto... Se ele tiver... Um auxílio pequeno... Por muito tempo seja um auxílio nos Raptors... O Grass podia andar... Ali está... Aquelas 3 e 6 são dolorosas... Sim... Mas também não existe aqui... Grande motivo para o... O Gallio estar a cheirar o Ornn... Não é? Ah... Tendo em conta que... Ele até foi para Doran's Ring... O Gallio saiu... Foi onde já me desceu da top lane... Porque... Começou a ser muito... Muito tocado pela Riot... Ah... Realmente é bom... Quando está num match-up... Pode dar a contra com o Magic... Resiste... Que neste caso... Será mesmo esse o caso... Ah... Sim... Se ele investir em demasia... Ah... Ah... Exatamente... O Gallio também saiu da top lane... Naquela altura... Em que foi narrado... O stacking dos Ornn Rings... Foi na mesma altura... Em que o Gragas... Também foi empurrado... Para fora da top lane... Entre outros champions... Que abusavam a triple Doran's Ring... Nomeadamente o Nautilus... Na altura também... Começou a ver... Um surgimento... Oh... Bom spell shield... Agora do Just... Mas aqueles... As Darklands... É que não estão on point... Mas pronto... Desde essa altura... Começou-se a deixar de ver o Gallio... E ele começou a passar... A transversar... Mais para a Midland... Tinha acesso a Blue Buffs... E etc... Tinha mais uma da sustain... Portanto... Era mais safe... Sim... E algo que... A equipa dos jogos aqui fez muito bem... A meu ver... Foi mesmo esta pick... Teste lock no Ornn... Na sério... Moraes... Ele deu lock no Ornn? Nice... Ok... Um game... Não sei se... Não tenho a certeza... Se o Krixis chegou a surgir... Ballet no entanto... Bastante agressivo... O Don... O Don... Entra com a Rupture... Vê que o Darkbinding... Está em cooldown... Shield também... First blooded... Down para o Python... Imediatamente... Garantido pela Doxa Gaming Black... Boa interação... Bem jogado... Don... A ser muito inteligente... Usou o Rupture... Antes de entrar no Fog of War... Quando desaproximou... Deu o Silent... E a partir daí... As traps já estavam colocadas... Um bom first blood... Para a equipa... Aqui dos Doxa... Na midlane... Estava a referir... Acho que esta pick do Kassadin... Contra o Korki é bestial... E é bestial... Porque... Dá um counter... Completo ao passivo... Um do outro... Portanto... O Kassadin fica aqui... Muito à frente... Neste matchup... E não vai ser um Korki... A pressionar em Masia... E por isso... Vai dar aqui... Uma free lane... Para farmar ao Goodman... Lá está... O pior do Kassadin... É discutivelmente... O seu early game... Enquanto ele não tem... Mobilidade de Kriks... No entanto... É aqui encontrado... Pelo Hero... Mas vai utilizar... A Blast Kong... Com muita proficiência... Para se afastar... Volta à midlane... O problema aqui do Goodman... É uma no sustain... Nardtaker... Mas... As poucos e poucos... Deadfire Touch... Também começa a queimar... Exatamente... E ele vai ter o W sempre... Para recuperar um bocadinho... De mana... Ele está a dividir os pontos... Entre o Q e o E... Muitas vezes... É um escassadinhos... Apenas a colocarem... Três pontos... No seu Null Sphere... E depois... Investir tudo no seu E... Para ter um bocadinho... Mais waveclear... Neste caso... Ele ainda está a dividir os pontos... Oh... Hero... Está a nível 3... Outdoor Raven... Não necessitou de sair da lane... E já tem uma Ruby Crystal... Aqui está a presença... Que nós estávamos a falar... Abuser... Mas... Não sei se ele já foi à base... Mas não... Porque ele já tem 3 stacks de... Cups and Potions... E eu acho que ele teria usado uma... Há pouco... Mas não... Seria um bocadinho estranho... Ele não ter comprado mais nada... Tem as 3... Lá está aí... O problema do Galea no top... É que... Sem poder se tacar nos rings... Ele não vai ter o mesmo género de pressão... Ok... E pronto... Aos poucos e poucos... Não é para cima da Catalyst... Não faz... Quer dizer... Faz algum sentido fazer... A Bambi Cinder... Porque ele precisa do Wave Clear... O Hero tem bastante Wave Clear... Justin Midlane no entanto... Vai ao encontro do Dawn... Mas... Quem é que foi apanhado por quem? Chega ao Violet Knockup... É bloqueado pelo Dark Shield... Isto... Isto foi terrível... E digo o quê... A equipa dos Docs aqui... Jogou bastante mal... Ninguém foi capaz de dar um... 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 Um cabelinho de mais... Magic damage... Para negar aquele Black Shield... Ah... Mas estava isso... O Flash tinha sido forçado... E provavelmente ali... O Grand entrance teria funcionado... Mas estava... Mais um toquezinho... Um... Toquezinho... Nível 6 entretanto... O Goodman atingido... Super agressivo... Mas ainda sem interação do Krix... O Krix... Parece que está um bocadinho... Apagado no mapa... Uh... Dark Manning... Falha por muito pouco... Python na backline... Lost Boy... Com um bom Kite... E consegue... Promover uma boa trade... Bom Spell Shield... Sem dúvida nenhuma... Conseguiu prevenir ali... O Knockup do... Do Valet... É... Mas esta lane... Não está aqui... A correr muito bem... Para a cheia... Se não existem... As trevas... A acertar... Por parte da Maraghan... É muito complicado... Ela ter o mesmo tipo... De influência... Que tem aqui... Um Hakan... Na lane... Por isso... É importante... Para que o Just... Conseguir garantir... Que acerta os binds... Porque se não... Estas trocas... Pouco a pouco... Vão iniciar a Caitlyn... Que já está num... No matchup... Que lhe seria mais... Favorável... Tendo em conta... Que é uma laning phase... Onde a Caitlyn por si... Já é por si... Muito forte... Nenhuma... Portanto... Ela voltar agora... Com o ataque speed... E com... Todos os outros... Nerves... Que lhe foram impostos... Voltar agora... Em full force... E já com uma BF... Frente a duas... Lost Boy... É bastante interessante... Na mid lane... Entretanto... Tens um artaker... Que investe primeiro... Na fates... Para garantir algum HP... Para fazer frente ao Goodman... Porque ele estava a sefrer bastante... Até agora... Ainda escuro aqui... Na mid lane... É... É isto... É difícil... É isto... Como diz a... Amos... Porque... É isto... Mais 18... Dá auto-ataques... Mas não interessa... Porque os auto-ataques... Se os auto-ataques... Estão sendo conversidos... 70%... Em magic damage... Quer dizer... Que estão a ir aos 15%... Porque o passivo... Portanto... O auto-ataque dele... Está aqui a perder... Bastante percentagem... De dano... Do que deveria dar... E por isso... É uma free lane... Para o Kassadin... Isto está sendo nada preocupante... E olha... Outro Raven... Não voltou à base... Ainda tem teleporte disponível... Já tem... O Call of the Force... E já tem também... Uma Catalyst... Ele vai querer... Ruxar... Aquela... 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 E se ele consegue... Simplesmente... Curar-se com as poções... E usufruir de... E usufruir da sua passiva... Para ir... Abre aspas... A base... Usar aqui o... O Catalyst... O máximo possível... Porque o Catalyst é aqui o item crucial... Para que ele possa realmente se manter... Sustained... Tanto em termos de vida... Como de mana... Não existe assim... Tanto cast... Cast... Cast de mana no seu double... Deixa eu ver quanto é que custa... 60 de mana... Se ele tiver que estar constantemente a usar o seu combo... Uhum... Para fazer trocas... Aí vai-se for um bocadinho em termos de mana... E o Galio... Também foi... Oh... Bom Darkbinding... O Rude está... Disponível... Mas foi utilizado o Feather Store... Muito ofensivamente... O Just Wall... Procura o Target Crick... A base... Cima... Com o Cataclysm... Para cima do Python... Mas aquele vai mesmo... O Lost Boy... Grande Darkbinding... Até agora... O Just Wall... Não tem acertado um único Darkbinding... Mas aqueles dois... Que ele acerta... São os que fazem a diferença... É... É a semelhança daquele... Blitzcrank... Que apanhas em solo queue... E não acerta um lane na... Durante a landing phase... Não acerta um hook... Mas depois do late game... Acerta aquele hook... Que ganha o jogo... É um bocadinho o que aconteceu aqui... Depois recebe a Ana... Toda a gente... E depois recebe a Ana... Portanto... Não é... Fácil jogar aqui de Morgana... Mas... Conseguiu acertar... Quando mais ainda estava num gank... E conseguem levar então aqui... Uma double kill... Importante... Está na top lane... Outer Raven... Mas já a diferença... Repara que o Outer Raven aqui... O Galio... Se for pelo mesmo estilo de jogo... Oh... Just... São Sheckles... Puxa o Flash... Mas mesmo assim... Goodman procura o seu ultimate... Será que vai até me dar... O Edgar Flash... Por cima da parede... Aparece o Valete... Muito sustain... A vir do Valete... Sobre o Goodman... Puxa o Flash... De ambos os midlaners... Mas... Goodman safa-se... Se a fosse... Por muito pouco... Aquele Flash foi... Um bocadinho tarde demais... O range não foi suficiente... Para quebrar ali... Então a ligação a Morgana... E então o Valkustan... Que quase que lhe custava a vida... Ufa... Ufa... Ufa mesmo... Mas entretanto... O Goodman vai continuar a farmar... 10 minions vantagem... Vai ganhar aqui uma wave... Portanto... Nada preocupado... Outer Raven... É a primeira vez que vai atrás... E já tinha quase um item completo... No inventário... É verdade... Sabe... Que ia fazer então... Arranchar a Bissau Massa... Que vai ser muito bom... Para lidar contra o Showgat... E contra o Galen... E agora aqui... Dawn vai tentar... Colecionar mais uma stack... Hum... Para dizer que ele já tem... Duas... Duas... É a segunda stack... E foi uma no monstro... E outra no dragão... Portanto são duas stacks... Ele tem direito a mais... Cinco gratuitas... Em minions... Ou monstros da jungle... Portanto ele no Massa... Vai ficar com sete stacks... Para já... Tem uma extra... É... Está com um slow scaling... Ou para andar com um scaling... Relativamente slow... Se bem que ele também começou... Acabou de chegar a... Nível 6... 7... Portanto... Teve pouco tempo... A começar a atacar... Dawn no entanto... Está na botlane... Não tem Feast... Não tem Feast... Era aqui... Um bom bind... Dawn a demorar o seu tempo... A interagir-me... Vai permitir que o Python... Leve com tudo... E mais alguma coisa... Package disponível para o Nerd Taker... É verdade... E cada vez temos menos influência... Por parte dos Packages... De... De Corkis... Quando saí eu era realmente... Oh my god... Oh my god... Do Corki de Package... Agora é um bocadinho... Olha lá... Ele está a formar... É exatamente isto... É a utilizar para formar... Basicamente... Portanto... Perdeu um bocadinho o Impact... E... Notas aqui que o Nerd Taker... Não está numa lane... Muito confortável... O Goodman... Oh my god... Just... Uau... Parece-me... Os seus DPI's... Feather Caller... Grande... Basta vir o Lost Boy... A garantir a sua... Segunda Kill... Oh... Eles querem... Isso a Caitlyn corre mal... Em... Screams... Aqui... O... Morgana com... Cheia... Está a ser bastante bom... Porquê? Porque a Morgana segura tempo suficiente... Para a Cheia... Colocar as penas suficientes... Para dar o root... Garantidamente... Ali... Não insistiu... Sobre parte da Caitlyn... Estava condenada... A sua morte... E... Bem jogada aqui... A preocupar-te então... Dos Exceed 9K... Na botline... Porque começaram um bocadinho... A sofrer... Mas agora... Estão aqui a saber... Estão... 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 O Just Wall... Entretanto... Já conseguiu... Alinhar... Sobre... O Valet... Mas ele vai simplesmente recuar... Vai acelerar... Vai cair... A favor dos Exceed 9K... Prime... Um dos 2000 Gold... À frente... Dos Docs... A Gaming Black... Lá estáis... Pode ser um bocado ferrugem... Também... Da... De utilização da Caitlyn... Caitlyn é um champion que já não vês... Há coisa... De um mês ou dois... Portanto... É um bocado penoso... Não jogares com o Champions... E agora do nada... Ele volta... E tu... E tu vês... Que todos os nerfs... Que lhe foram revertidos... Ok... Vamos jogar com ela... Sim... Não é porque ela tenha sido alterada... É mesmo... Só a questão de... Os pequenos detalhes... Ataque speed... Aquela fluidez... Que estaria já habituado... Talvez no Champions... E da igualmente forma... Mas agora... Neste jogo aqui... Para a parte do... Sexy 9K... Eu acho que eu sou muito bem... A mid lane... Está o Kriegs... Cataclyzer para cima do Gutman... Isto foi um bocado edgy... Foi mesmo para... Isto foi para alguma coisa... Que eu ainda não percebi o quê... Mas... É para pegar um susto ao Gutman... Pronto... Ai ai ai... Aqueles devem ser assustados muito... Olha... Mais uma stack aqui para o Don... Ah... O Don... Ah ok lá está... Don... Vai apanhar aqui o Don... Ok... Sem repercussões... Vai apagar com a vida... Flash... Preparo tudo de chances... Sou os Shackles... Não saiem... Vai entrar no entanto... A grande entrance... Salva a vida... Ao Don... Podem garantir aqui... O desengagement... É do Outer Raven... Vem aí... O Call of the Forge God... E a cabra que tinha... Dá entrada ao Salmoners de Rip... Lockdown no Gutman... Tonta em cima de Knock Up... Gutman fora de fora... O Hero... Vai seguir a facinho... E conseguem... Subviver a um Tower Dive... Titanic... Para o Porto Sexy 9K... Isto foi... Um fogo de vista imenso... E completamente inconsequente... Eles fizeram muito de direto... Mas realmente... Faltou ali... Dan... Nesta composição... Para garantir aquilo... No Galdi... E no Kassadin... O... Grande entrance... Com quickness... Mas sem follow up... Não existe propriamente... Muito dano nestas competições... Nestas competições... Para já... Ok... Nas competições... Ok... Calma... Nesta partida... Por assim... Não tem havido aqui... Muito dano... O Ornn... Fez ali uma boa jogada... Para dar engage... Com o seu brittle... Do seu W... Aquela não voativa... E agora... Ah... Nice super action... Ah... Que vai estender o CC... Por um bocadinho... Não estende o cataclysmico... É óbvio... Ah... Eu tenho ideia... Que os knockups... Também não são estendidos... Eu acho que não... Exato... Mas lá está... Existe uma interação... Com os knockups... Existentes... Que não são feitos... Por ti próprio... Ou seja... Bodyslam do Gragas... É um knockup... É tecnicamente codificado... Como o knockup... Que tu fazes a ti próprio... Mas... Mas lá está... Mas lá está... Knockups... Que tu não fazes a ti próprio... São codificados... Como stun... E knockup... Agora aqui... A quantidade de dano imensa... Nenhuma... Não... Quase nenhuma... Nenhuma e porquê? Porque tens um core aqui... Que tem uma Fage... E tem um Stinger... Em vez de ter uma Sheen... Para pressionar na lane... Portanto... Está aqui a explicação... Porque é que realmente... Não sai... Qualquer tipo de dano... Deste core aqui... É... O core aqui precisa da Sheen... É tão simples quanto isso... É demasiado bom no core aqui... Para não ser... Dos primeiros itens... Para terem T-Force... Mas é... Olha aqui... Espera aí... Que temos o Worn... Ele não só gosta de ir às cobras... Quando quer... Também quer roubar aqui... Um... É... É um Worn bastante chique... Nas mãos do Outer Raven... Já tem Abyssal Mask... Portanto... Ele já está bastante seguro... Frente ao Hero... Ele ainda diz praticamente... Danque... Que o Hero... Consiga fazer... Apesar do Wings of War... Denunciar bastante damage... Mas aos poucos... Vai ficando bastante Valky... E... Vamos lá ver... Que género de periga... Que ele se vai tornar... Sim... E agora repara... O Godman entra... E o Godman sai... A seu belo prazer... Não... Não está aqui... Por sinal de qualquer forma... O Showgato continua... A fazer então... A sua jungle... Está um bocadinho atrás... Em termos de farm... Mas... O Just agora está a acertar... Todos os Wings... Está... O Python... Ou o Python está-se a tornar previsível... Ou o Krix... Na sideline... Capture não acerta em ninguém... Valid... No entanto... Amente tem-se uma situação perigosa... Existe o Battle Dance... A qualquer momento... No entanto... Olha aqui o Trix... Ah... Malandro... Mas pronto... O jogo também desacelerou um bocado... Continuamos a ter uma vantagem... Claro... Dos X-Nine Game Prime... Que após o First Blood... Estão voltando para a Top Line... Mas para já... Sem grande sucesso... Repara aqui... A equipa dos Docs da Gaming... Recuou toda... Havia bastante gente... No Top Side do mapa... Recuou toda a gente... Sim... É verdade... E repara aqui... Com o Last Boy... Agora com o facto de ter completado... O seu primeiro item já... Ah... Dá-lhe então aqui... A vantagem de... Conseguir spam... Há muitas suas habilidades... Vida à mana... Que ele vai conseguir então... Recuperar com o seu... Essence River... E do outro lado... Um item incompleto... Aliás... Dois itens incompletos... Salve por parte do Python... Vai... Colocá-lo numa situação... Muito bote... Para estender a Laning Face... Tanto que gostaria... Não... Além... Nos dois tanques... Vemos que o Galdi... Já tem uma vantagem... Bastante significativa... O grande Dark Vining... Vindo das cegas... Sai também o Feather Call... E o Feather Storm... Python está... E o Soul Shackle... Sai... Mas é flashar... Por tanto o Valet... Como o Python... Saiamos... Assuríssimo... Mas com vida ainda na barra... Notas aqui a diferença... Que a equipa da botlane... Dos XC... Tem no matchup... Para já... E com isso... É então... Construída... Esta vantagem... Na top lane... Mas agora repara... 3 mais prolongados... O Nartaker... Pode começar a desvastar... O armor do... Do Goodman... Com o Gatlingan... Sim... Pode... Mas repara... Aqui na top lane... Na torre... Vai que ir a seu favor... É a segunda... Que esta batanha... Consegue capitalizar... É a rotação... Que ele está lá a escada... E agora Dawn... É invadido pelo Krix... Mas... Não sei se terá conseguido... Interroubar o que quer que seja... Não... Ele conseguiu aquele bom impacto... No early game... Mas para além disso... Não temos visto muito o Dawn... Ele tem andado a tentar... Farmar na jungle... Até vou confirmar... Quantas stacks... É que ele possui... Neste momento... Vai nas 4 stacks... Não é nada distonteante... Que garantiu agora a quinta... Portanto... Vai com a linha de entrada... 17 minutos... Neste 5 stacks... Não está a escalar... Tão bem como escalaria... Em lane... Mas lá está... Tem acesso... A outro género de... De buffs... E já teve 2... Já teve 2 free stacks... Na forma do... Do herald e do dragão... Sim... É verdade... Espera... Nós vimos o herald... Nós vimos o herald ser feito... Pelo chogado... Só a lua até... Nós vimos a ser usado... Não... Não houve herald... Que bom... Ah... Mais que não seja... Coloca numa lane... Há de fazer alguma coisa... É a pena... Existe ainda um pequeno detalhe... Aliás... Não sei se é um detalhe... Se é mais um exploit... Tu podes colocar... O... O spawn do herald... Atrás do... Dos golems... Ok... Dos crags... Neste caso... Ele fica lá preso... Até fazeres o campo... Mas... Qual é que é o objetivo? É... Imagina... Guardares o herald... Para fazer o push... Na top lane... Quando tu quiseres... Oh... Ok... Isso é... Um exploit bastante interessante... Mas... Não é fácil de utilizar... Porque em teoria... Tu queres usar o herald... Quando consegues pressionar o inimigo... Vai entrar a Heroes entrance... Sobre o Dawn... Mais uma vez... Teleport vai ser completo... É... Exatamente... Touve o teleporte do Goodman... Na mid lane... Mas foi cancelado... Mais um... Mais um Dark Vining... Acerta o primeiro... Acerta a segunda... Olha a cabritinha... Barrada no Python... Ele vai ao céu... Na back lane... Tem-se o Krixx... Que salta para cima do Hero... Dois membros no chão... E são a bot lane... Dos Doxa Gaming Black... Aquilo foi uma cabeçada da cabra... Que vinha então aí... A caminho do Outerhaven... Bem jogado... Conseguiram ali... Garantir mais duas kills... A bot lane aqui... Ah... Dos Doxa está... Está... Não correr nada bem... Aqui nesta partida... Bem jogado... Por outro lado aqui... Por parte da equipa... Dos XC9... Que é que... Podem levar... Aqui duas torres... Porque o Goodman... Está na top lane... Mas não... Eles vão estar para não pressionar... Uma kill e duas torres... Já é bom o suficiente... Mas estes Spines... Foi preciso começar... A dar um bocadinho de Flame... Para ele acertar a passe... Foi... Só o primeiro custa mais... O primeiro custa mais... Assim que entram os primeiros... Agora... Skin completa no Goodman... Vai denunciar então... A Leech Bane... Portanto... Ele vai ter um push power... Bastante... Considerável aliado... Ao facto de ele ser um... Extremamente móvel... Portanto... Alguém na equipa... Dos XC9... Dos XC9... Que Prime... Vão ter que reagir... A este split do Goodman... Sim... Alguém vai... E não existe... Provavelmente assim... Ninguém... Com a SU-34... Smegs Drinker... Até foi para denunciar de Boots... Mas acho que faz todo sentido... Denunciar de ti... Neste jogo... Tendo conta que estás contra... Galio... Rakan... Shogat... E Kassadin... Também... Fazia mais sentido... Denunciar de um lado... De um jogo só... Em Black... Devido ao facto... De existir o Warden... E a passiva do Brittle... É uma passiva que amplia... E foi de secar o control... Sim... Não existe assim tanto... Tanto... Quanto existe... A verdade... O Snare ali... Por parte da Shaya... Existe o... O Dark Binding... Que já tem 3 segundos... E ainda vai ampliar... Mais de 30%... Mas eu acho que... Se fica 3 segundos fora de jogo... Acho que... 3 segundos é o suficiente... E fica 3... Fica 4... 3 segundos... Ponto 4... Ou ponto 5... Passa para 4 segundos... Se não estou em erro... Porque é 30%... 30... 30... 90... É mais ou menos 4 segundos... Não chega mais um... É muito perto... É 99... 9999999... Espera aí... É quase um segundo... Mas sim... Não acho que adiciono assim tanto... Até porque... Acho que é um bocado complicado... O Brittle sair... E depois o Binder sair de seguida... Porque a defesa de range... Realmente ainda é bastante significativa... Mas repara... Vemos este split push aqui... Por parte... Do Kassadin contra o Raven... Mas... Vai ser um bocadinho inconsequente... Vai... Raven está chato... No entanto... Ele concentra bastante sustain... Repara... A Bissomass vai devolver-lhe muita... Muita mana... Consequente a vida que ele perde... E à medida que ele vai gastando mana... As Karmichas vão-se prolongando... E o Godman vai sofrendo bastante... Uau... Outra Raven teve nível 7... Nível 7 de Ornn... Não gostava de apanhar mais... Lowkey Ornn main... Porque... Tem a arte de ser aquele jogador que jogava de Ornn... Antes dele ser... Pronto... Bom... Sim... Porque temos que admitir... O Ornn está bom agora... Também... Porque... Houve espaço para... Os buffs entrarem... E... Realmente o champion ficar mais apetecível... Pelo menos... É tudo uma estratégia da... É tudo uma estratégia da comunidade... Deixar que os champions novos saiam... Para ninguém jogar... Para levarem buffs... Uh... So bad... E depois olha... Lembras-te o Gnar... O Gnar... O Gnar... O Gnar... Saiu não... Não consegues controlar o ultimate... Ah... Não consegues acertar os Qs... Vamos aumentar o... Vamos aumentar o... Vamos aumentar o... A largura do Q também... Raio do bicho pá... A sério... Ele... O Gnar... O Gnar é imparável... Neste momento... Eu volto a acalmar... Começa a dança do Barão... Tens algum controlo de visão... Dos... Dos... Dos DOXA Gaming Black... Sobre o Beren... Mas uma control ward... Por parte dos Exceed 9K Prime... Está a mitigar essa visão... Portanto... Eles estão simplesmente... À espera de um overstep... Por parte dos DOXA Gaming Black... Vou esperar aqui... Por parte dos Exceed 9K... Mas vamos lá... Ver se eles não perdem... A passagem... Ou se não... Vão perder aqui... Demasiado tempo... Sim... O... O Don... Já está a ficar... Assim... Ele está a ficar... Apesar de... Neste momento... O... 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 Falei acima dele... O FIGH DESENROLO... Se tens menos... Um Membro... Que a Britinha vai sair... Falhou! Falhou completamente! E MacLei deprisou... Falhou... E agora o raven... Vai ficar para falecer... Vai às compras a mi que... Já não fazes nada... E pois tu isto... Os DOXA viraram... Com o patão do jogo? É... Vai então... Aver a oportunidade para fazer o Beren... O Dawn não terá adentado... Mas foi bem usado ali... Para garantir aquilo... E a equipe dos DOXA... Volto ao jogo com este Beren... Acho que o problema mesmo ficar à frente... em termos de gol. Vão arriscar fazer com o Quattro. Está com um bocado mal porque está aqui o Krixx por perto. Krixx está por lá, mais uma vez vai ao encontro do Hero, está a 4 mil e ainda tem muita vida ao Baron. Ninguém se está a virar ao Krixx, o Krixx sem espaço, o Krixx sem smite. Vai lá o Goodman, o Goodman não tem mana na barra, mas ele vai roubar, mas ele rouba! Rouba o Baron Nation! Com a entrada do Krixx foi sacrificado, mas 3 membros dos Exxed9K Prime têm o Baron Nation. O Krixxx. A equipa de Exxed9K foi bamboozled. É a única coisa que eu tenho a dizer. Eles tanto que se postaram por aquele Baron Buff que o inevitável aconteceu. Não censura aqui a equipa dos Doxx em realmente tentar garantir aquele Baron para passarem à frente no jogo e realmente tomarem controlo. Mas... A vantagem está sempre de quem vai roubar. A verdade é essa. Porque se ele roubar, ok, tentou. Mas se tu perdeste o Baron com mais 5 da equipa à volta... Houve uma boa tentativa por parte do Goodman para tentar pará-lo, mas... Veio um bocadinho tarde demais e agora está aqui um erro que nós vimos com muita... Que é muito comum na... Para um Ocean ainda por cima. Eu aqui não me acordo. Exatamente. Estás a desperdiçar o Baron. Repara, são 5 membros do Exxed9K Prime à volta da jungle a desperdiçar o Baron Nation. Este é o momento certo para dar rundown mid e tentar levar aquela torre com o Baron Buff. Imediatamente enquanto a equipa inimiga faz o... Não... É uma perca de tempo sinceramente aqui o que eles estão a fazer. E repara, acabaram por conceder o Ocean e não levaram nada. Não... Não se compreende. Portanto, agora sim, vão dar rundown no mid, tanto o Lost Boy como o Just, como o Alter Raven que se vai unir à equipa. Já existe call da Fortes God disponível. Portanto, Cabrita está pronto para correr. Lane abaixo. Queria estar na sideline a tentar mitigar alguma visão por parte dos DOCS a game, mas eles vão ter que considerar estas torres. Sim. É verdade. E repara que vamos ter novamente aqui o Goodman a tentar duelar contra um Horn. Já tem um Armogs, portanto duvido que isto vai fazer aqui algum sentido. Está grande. Este Armogs é uma build um bocadinho diferente. No Horn eu não acho que seja particularmente mau. Tendo em conta que se tu não precisas de ir à base... Aliás, tu vais à base por quais motivos? Por vida e por mana. Com o Horn sim. Com o Horn, se tiveres um Armogs nunca mais vais voltar à base por vida. Ok. Com o Frozen Heart. Ou algo que ele parece que está aqui a fazer. Ontem nós vimos uma... Ratchet of Glory também pode ser. Ontem nós vimos não uma Ratchet of Glory mas sim uma Miceborne Gauntlet. Foi bastante interessante ver isso. Portanto, vais ter mana quase suficiente para não caires à lane também. Aliás, à base outra vez. Portanto, acho que é uma build muito auto suficiente. E aqui começamos a ver, lá está. Na conversão do mid game é quando se começa a ver mais o Horn a ser o Horn. Que é o Champion que no Simples Beat recusa-se a morrer, recusa-se a não trade-ar basicamente. E recusa-se a ir à base. Portanto, ele consegue manter uma pressão fenomenal lane. Tanto que ontem nós tínhamos um Snoopy que já estava a nível 18. E mais perto que a vira ao nível 16. Portanto, a presença dele manifesta-se quando ele não perde experiência absolutamente nenhuma. Ir à base. Sim. E neste momento, o que eu acho mais questionável mesmo é o Warmogs no Jarvan. Acho que Nightfall é muito mais o double que o Warmogs no Jarvan. Olha aqui o Engage. No top lane tens o Outer Raven. Vai ao ar o Dawn. Vai ao ar também. O Outer Raven com o Heroes entra-se no Hero. Mas olha quem está a dar o dano todo sem perder nada. É um Lost Point na backline. Sai o Fist mas sai no Champion errado. Vai para cima do Just. Vai cabritinha. Manda 3 ao ar o Feathersk call. É fenomenal. E é o Warm que fica com a kill. Nartaker vai fazer serviço de limpeza. Double kill do Outer Raven. Apenas o Euro sobra na equipa dos Docks of Gaming Black. E cá está. Juntaram-se tanto. A kill pouco away damage que esta equipa... Olha o Outer Raven foi à base. Ah pois. Já está full HP. Quem diria. O Armogs é muito legito nestas situações. Como é óbvio. Foi uma teamfight bastante boa aqui para a parte da equipa dos XC9. Que conseguiram então focar o dano nos targets que importavam. E a partir daí. O engage foi fraquinho. Foi fraquinho. Quando tens um hackangalio. Estás à espera do engage muito melhor que este. Sinceramente. E neste momento. Perder assim. Uma teamfight. Depois de teres. Perdido também o Baron. Realmente o desalento. Pode gostar cara esta equipa. E agora começa a parte dos mind games. Sem os inhibitors a serem ameaçados. Neste momento. A única inner turret. Neste momento. Que os Docs of Gaming Black. Tem up. É na bot lane. Portanto. É previsível. Que os XCNKP. Poderão rodar para lá. Portanto. É do interesse. Neste momento. Dos Docs of Gaming Black. Começarem a guardar o bot site da jungle. O Just. Na casa do Just. Tens o Krix. Mas o Krix quer voltar a base. O Krix voltou a base. O Krix não quer saber. Knock out. Vai ao ar. Não. O Just aqui já morreu. Não tem bot. Ih. Dei uma stack. Dei uma stack. Acho que era. A melhor forma de dar aquela kill. Realmente é dar uma stack. Ali para o Shogat. Para ele conseguir continuar a crescer. O Krix estava. O Krix é tipo. Ops. Desculpa. Estava a ligar. Estava a comprar. E novamente. Temos aqui. Então. O Shogat. A dar max. Em segundo ao rupture. Hum. Não compreendo. É algo que. Não. Se eu não estou em erro. O dar max ao rupture. Só aumenta o dano. Hum. Enquanto que o W. Aumenta. Um silence. Em OA damage. Em OA. Aliás. Aumenta o dano do silence? Não. Aumenta o tempo do silence. Aumenta a duração do silence. Aumenta a duração do silence. Que é muito mais importante que o rupture. Que vai sempre ter o mesmo tempo de CC. Hum. Portanto curioso. Deu max primeiro. Ok. Deu max primeiro as purple spikes. Faz sentido. Aumenta a percentage. Aumenta também o... Já vi. Jogaças ao plano a dar max ao rupture. Para jogar contra gnares. Para não terem. Então. Que. Ter tantos problemas. A ir mil e range. E fazer farmar. Não sei o que. Desculpa. Mas. Aqui. Na lane. Aliás. Na jungle. Não vejo realmente grande sentido para isso. É o que é. Portanto. Não estão provavelmente a não acertar. Bem que. Tem que concordar. Não é. Lá está. O Feral Scream. O Feral Scream é provavelmente a segunda melhor. Não. Ok. Agora já é a terceira. Então. A dentada. E depois o Vorpal Spike. Ah ok. Pronto. Está certo. O Vorpal Spike sempre foi aquela habilidade. Que dava TPS. Mas era sempre questionável. Era fixe. Eu quando comecei a jogar de jogado. Novamente. E realmente. Pamei muito. O Vorpal Spike era fortíssimo na lane. Ganhámos praticamente os matchups. Um para um. Entre todos os champions. O problema era que. Não escalava. Outro no estátua. Pelo menos aqui na trade. Vai ser obrigado a utilizar o Rift Lock. Para desengage. Outro que o Rift Lock. Já começa a ficar bastante caro. À medida que as estrelas se prolongam. O cooldown. Está bastante curto. Para 1.4 segundos. Ele pode spamar o Rift Lock. Daqui até abaixo. Se quiser. Está apenas limitado pelo custo de mana. Como é óbvio. Mas para que é difícil. Mandar abaixo o Nartaker. Porque ele tem mal de mal mortis. Andem a só um extreme. Oh. Feather Storm. Mais uma vez. Para o lado errado. Vai sair da quickness. Juntamente. Com o grande entrance. Palette. Para as mãos do Nartaker. Entretanto. Vai entrar o Heroes Entrance. Não apanha ninguém. Vai ser desengage. Um por nada. A favor dos X-Nanky Prime. Má entrada. E novamente. Novamente. Vemos aqui. O engage desta equipa. Que sinceramente. Tem muito pouco. Olha que brita. Vem ali abaixo. Puxou uma vez. Manda 3 ao ar. Alter Raven. A mostrar muita proficiência. Aqui com o Horn. Manda ao chão. O Python. Já. O VDPS. Dos Docs a Gaming. Foram abaixo. E o Goodman. Apanhado. No meio da fight. Vai ao chão. Também. Parado. Aquilo do Auto Raven. Cá está. O que pouco. O que pouco. Podes fazer. Tu perdas a Teamfighter. Continuas ali. A pressionar na mid lane. Confiante. Sudes. Como se costuma dizer ali. Para dar vara todo. Vais pagar a car. E vais pagar a car. Contra uma equipa. Que está aqui. A usar muito bem. O seu Horn. E o seu ultimate. Para dar então ali. O slow. E depois o knock up. Bem jogado. E agora a equipa. Vai conseguir levar. O segundo berna do jogo. Será que o Down consegue roubar? Não há ninguém para roubar. Ah. Bolas. Mas é. É algo que. A equipa dos jogos. É que tem que trabalhar. A equipa. Tem muito pouco engage. Ok. Tu pensas. Ah. Temos um hackangalio. Ok. Mas. Contra uma Morgana. E vemos aqui. Que os engage do Valette. Não. Foi muito sloppy. Este último engage. Não. 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 Está a sair corretamente. Se não usar corretamente. Vais levar a kite. E depois vais levar então. Pronto. Shutdown. Uma teamfight. De uma. De uma composição. Que dá auto scale. E sinceramente. Dá auto teamfight também. Agora. Em relação. A este showgat. Questione. Muito. Porquê é que não existe um righteous glory. Para pelo menos. Facultar alguma espécie de engage. Também. Este champion. Que tanto precisa de mobilidade. Para realmente ser eficaz. Ah. Nesta altura. Eu acho que. Com tanto de engage. Que a. Que o ZXNNK Prime. Estão a ter sobre. Sobre os dogs. A gaming. O Dawn. Não precisa propriamente. Tipo. Para frente. Tanto. Quando precisa. Estar cá atrás. A meter medo. A quem quer dar engage. Ao Python. Eu acho. Se este equipa. Tem que dar engage. Para ganhar o jogo. Acho que o jogo. Tem que participar nisso. Também. Acho que exatamente é isso. Também necessita sim. Mas lá está. Eles sem dps. E reparei. Na última fight. Tiveste todos os tanques vivos. O Gyro. O Dawn. Mas o Python e o Goodman foram apanhados. Do favor. Pelo. 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 O Doom é 3.999999. Então. Porque um segundo. Aliás. Um minuto são. São 60. São 60. Sim. Exato. Ah. Não interessa. Mas um segundo. São 100 milissegundos. Não é verdade. Não é verdade. Nessa escala sim. Ah. Nessa escala sim. Bem observado. E agora repare o Dawn. Manda ao ar. Não faz mais que isso. Inibitor cai. Faltam o Inibitor ali então. Dummy lane. O da top lane. Também está em perigo. Mas para já. Dá bom trabalho por parte do Goodman. Que empurrou o Wave. Então esta equipa. Vai ter que explorar um bocadinho mais. Ah. Estou a Raven a meter muito. Respeito na front line. Dos XC9K Prime. Portanto. Se ontem vimos que o Rakan. Era Benworthy. Hoje temos aqui. Temos aqui a certeza. Que ele. Pode começar a ser. Completamente Benworthy. Aqui para. Para a segunda divisão. De uma geral. Não. Ah. Pronto. Lá estás tudo. Não. Acho que não. Acho que tem a ver mais. Com um bom jogo. Na. Da equipa. Do XC9K. O. Warren está a fazer o seu trabalho. Mas acho que o Maokai aqui. Fazia também a mesma coisa. Até porque. Pensámos bem nisso. O ultimate 1. É quase o. Ultimate do outro. Eu vi 3 critical strikes. A bateria sobre Outer Raven. Não ainda está mais. Meio de vida. Mas é. 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 Uma Caitlyn. Que está no mid game. Não é. É algo que nós já apontámos. Caitlyn no mid game. Já tem ali um Arden. Censervais. Dá um bocadito. Mas. Já vai com 3 itens completos. Mas são 3 itens que já veio um bocado tarde mais. Eu acho que isto é até um jogo para uma Blade. Para a Caitlyn aqui eventualmente. Porque. Tendo em conta que tu tens dois tangos do outro lado. Que tem já o Armogs. Para além das resistências. O. Crix está muito. Muito à frente. Apesar de não haver ali. Apesar de não haver ali uma. Uma Night's Val. Ao mesmo tempo. Essa Night's Val. Não se justifica assim tanto quanto isso. Esta build do Crix. É tão egoísta. É um bocado. Eu esperava ali. Lá está. Ele serve para quê mesmo? Ahn. Saco de batatas. Ele é um saco de batatas. Ele é um saco de batatas. Ele. Ele serve para dar o cataclismo. E sobreviver a teamfight. Neste momento. É. É essa a sua função. Ahn. Mas bem. Está a fazê-la bem. Atenção. Não estamos aqui a criticar isso. Mas realmente. Não. Não. Não está aqui a contribuir com Night's Val. Ou a tentar. Proteger os seus. Os seus. Os seus. Os seus carries. Até por exemplo. Uma Lockett. Uma Lockettzinha. Uma Lockettzinha. Com este HP todo. Era tão bom. Mas não. Ele discorda. Bem. Há de vir. Há de vir. Vem a Thornamel a seguir. Para castigar aqui o Python um bocadinho mais. Ele que já está. Tão. 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 Underwhelmingly. Frags. Se bem que ele agora. Vai ter uma evolução na Infinity Edge. Espera. O que? Oh. Infinity Edge está mais forte. Infinity Edge vai evoluir para. Como é que chama o item? Super Infinity Edge. Eles têm um item. Todos eles têm um nome específico. Só que. É. É capaz de ter. Mas eu não consigo ver aqui. Nem eu. Portanto. É Super Infinity Edge. Ok. E o core aqui está cheio de inveja. Porque estava a ter uma também. É. E o Python. Creio que também esteja. Molten Edge. Ok. Esse é o nome. Molten Edge. Nice. Molten Edge. Nice time. Obrigado chato. Olha o Orn. 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 Falha o Knock-Up. Mas o Dawn tem Britle em cima. Juntamente com o Hero. Não vai ser castigado por isso. Procurando neste momento o Exxed 9K Prime ou Seas na top lane, o inhibitor é o ultimo que falta abrir. É, e entretanto o Goodman limpar este super minion vai ser bastante gostoso. E a Caton está a tentar limpar a Wave por si, o Chogato e o Gali também querem ajudar. Mas não vão conseguir. Ah, o Exxed não é Lico, não é Lico que já só quer andar. Oh, lá vem a Cabrita. Vai ao ar mais uma vez o Python. Calhe tudo em cima, mas desta vez está lá o grande Entrant para salvaguardar a vida ao Python. Ele tem o DPS do Dante adentrado. O Primeiro Ironshão é mesmo o Krixx. A torre foi abaixo, mas a que preço. Porque dois membros do Exxed 9K acabam de ser virados pelo Alter Raven com a Double Kill. E uma Triple Duel, ou se pode que turn around do Exxed 9K. Alguém que deu uma taça a este senhor. Sim senhora, Raven aqui a virar uma T-Paisa, já estava a correr mal para a fase final. E ia conseguir então dar o CC suficiente para o seu Lost Boy e o Nartaker darem a volta ao jogo. Ele já tem a Cabrita outra vez. Vai mandar para dentro da ponte. Como é que ele já tem a Cabra outra vez? O Codão é curto. E a vitória então do primeiro jogo desta série vai mesmo enfim para o Exxed 9K com um grande abuso deste form. Menomenal jogo. Doxa que vinham de uma vitória. Ele evoluiu também a sua abção mask. Uau. Bem, muito bem jogados do Exxed 9K Prime. Props para o Alter Raven especialmente. Muito close nesta ultima fight. Com o Seating Charges contra. A pôr aí de knock-up em dois para o follow-up perfeito do Lost Boy. Portanto... Mais uma vez estou impressionado pela positiva pela Warn. Espera aí. Estou aqui à procura de um stat. Não sei se stat aqui é disponível. A quantidade de CC de data. Ahn... Acho que há CC points. Só tenho erro. Eu acho que o spectate assim não dá para ver. Ah. Unlucky. É pena. Eu gostava de ver realmente aqui a quantidade de CC points que eram por parte do Warn. Eu não sei. Eu acho que o Warn... Eu não vou dizer que tem que ser banido. Mas eu acho que... O que faltou nesta equipa do Lost Boy... Tem que ser controlado. Tem que... Eu nem acho que tenha sido... Eu acho que as Team Fight simplesmente eram muito inferiores aqui por parte da equipa do Lost Boy. O Engage deles era... Era engraçado. Mas faltava ali uma peça no meio. Para realmente fazer sentido. Não vai ser um Rakan suporte a dar Engage sozinho. Para ganhar uma Team Fight e levar o... Depois o follow-up de um Galio. Acho que por exemplo... Em vez de um... De um Shogat estar ali no Sejoani para realmente poder ser ela a entrar primeiro. Hum... Teria feito uma composição. Seja não estava bonita. Sim, mas alguma coisa que vá lá para o meio. Sim, sim, sim. Alguma coisa que desse o Engage e depois houvesse o follow-up do Rakan e do Galio. Bem, posto isto... Não acho que é como se são... Funcionasse muito bem assim. Não. Não foi das mais... Não foi das mais felizes. Mas posto isto então, os Exceed 9K Prime vão entrar no segundo jogo com uma vitória. E aproximam-se daqueles três pontos que os vão meter outra vez na luta. Pelo topo da tabela. Mais uma reminder. Isto é só a segunda jornada. Portanto não vão lá nenhum. Ainda há muito por jogar. Mas hoje só falta mais o jogo e os Exceed 9K têm a vantagem. Meu Silvio So 02 jogou luco. Asse caros voltam até o botão deste número. IMO geometriza antes que você pornou este 25K. Veja essa todo�!!! Then ela estão lá. No tempo todo. E aí, queja, praça. Obrigado.